O vereador Alfredo Bambu cobra da prefeitura a conclusão de uma avenida no setor Rio Formoso para melhorar o trânsito na região sudoeste de Goiânia. Vereador, que obra é essa e por que ela é tão importante para o fluxo de veículos ali na região? Essa obra, na realidade, faz parte do projeto Parque Macabirani-Cunz. Eles fizeram a avenida, o parque, e falta a conclusão desse pedaço de rua lá, entre o Miguel do Carmo e a JK. Então isso está evitando que realmente ajude a diminuir o fluxo daquelas avenidas ali. Então eu estou pedindo à prefeitura, através da empresa que é responsável por isso, que realmente possa fazer essa obra. Vai ajudar muito o fluxo ali, porque se liga ali a Miguel do Carmo e a JK, ali perto da Rápida Araguaia. Então isso é importante. Eu que moro na região vejo a confusão daquele trânsito. Você acorda de manhã para levar a menina à escola, você fica quase dois quilômetros ali de trânsito. Então eu acho importante a abertura dessa mídia realmente para poder atender os moradores daquela região. Além de apresentar o requerimento, o senhor também se reuniu com o secretário da área. Qual foi a sinalização que ele deu para o senhor nessa reunião? Eu estive com o secretário de... falei com o secretário de trânsito de Goiânia. Ele me garantiu que vai resolver isso agora. É que faltou um acabamento no final da avenida, para não criar realmente um tumulto no final da avenida. E está providenciando agora, o mais breve possível, para fazer a abertura dessa via. E a questão que falta na obra é especificamente o que? É só o final mesmo? É finalizar a avenida, porque o pessoal que construiu não fez a finalização. Que estreitou a avenida no final da rua ao chegar na JK. Então ele vai só fazer um alargamento dessa avenida para que realmente possam os carros, quando chegar, não ter uma obstrução para adentrar a avenida JK.